Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao programa Quem Sabe Soma e Ganha. Estamos aqui de volta mais uma vez para lidar com tênis fantásticos. Prepare os vossos telefones para fazerem as chamadas através dos números 646-2008 e 646-2011 e respondam-se as seguintes perguntas. Primeira, qual é a língua oficial de Cabo Verde? Segunda pergunta, qual é a ilha mais populosa de Cabo Verde? O telespectador que fizer mais chamadas e responder corretamente às questões ganhará um telemóvel Alcatel 1B da operadora Unitel T+. E para o sábado, o vencedor habilita a ganhar um tablet de Cleber Moreira Fone Killer. Agora, é só chamarem para os números 646-2008 e 646-2011 e respondam às seguintes perguntas. Primeira, qual é a língua oficial de Cabo Verde? Segunda pergunta, qual é a ilha mais populosa de Cabo Verde? Estamos aqui à vossa espera pelos números do telefone. Chame e responda, porque é só te estará mesmo do vosso lado. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho